Lágrimas, nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro E a noite fica sem porquê Onde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica Mágrimas no escuro Mágica, absurdo Mágica, cadê você? Eu tô aqui, você tá lá Vamos ensaiar Senão não vai dar pra cantar É essa a música E com o tempo você ainda tá aí, você imagina alguma coisa Será que eu não vou do jeito que já foi Um dia, eu vou dormir